Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de música. Bom, música é o tema do programa, mas certamente vamos enveredar por outros caminhos. Eu tenho aqui dois dos mais conhecidos músicos de Sete Lagoas, nossos convidados de hoje. Aqui, mais próximo de mim, acho que poucas pessoas o conhecem por esse nome, Carlos Warley Vieira de Castro. Não sei quantas pessoas o podem chamá-lo dessa forma, talvez nem a mãe. É o Mestre Saúva, né? Bom, falando assim, o mundo da música de Sete Lagoas conhece muito bem. E o Rony Raj, músico, cantor, compositor, e tem alguns títulos aí de cursos universitários, que eu nem sei mais quantos, ele é meio viciado em estudar. Então, nós vamos falar um pouco de música e também um pouco desse momento, não só que a cidade está vivendo, mas o país. Saúva, prazer recebê-lo aqui no nosso Falando Sério, e pode falar menos sério de vez em quando também. Muito obrigado, boa noite, Rosal, a todos os telespectadores. Pra mim é um prazer estar aqui com você, ao lado do meu professor Rony aqui. E a gente vai conversar um pouco, né? Como você falou antes aí, falando sério. E eu precisava estar aqui pra esse assunto ser sério, né? Exatamente, né? O Rony já esteve aqui, já tive a satisfação de receber o programa, e a satisfação renovada agora. A satisfação é particularmente minha em estar acompanhado de pessoas tão nobres de sabedoria com vocês, e também estar acompanhado dos telespectadores que nos assistem, e da audiência para esse programa, que é um programa que fala sério. Eu não sei se dá para o telespectador ver as olheiras do Rony, porque ele está de bebê em casa, estreou recentemente como pai, e a Lara ainda dando um pouco de trabalho, mas é uma fase nova na sua vida, né, Rony? É um preparativo, canta muito à noite, que é uma canção para ouvir dos pais. Eu também estou agora desenvolvendo a tese da amnésia, amnésia materna e paterna, que a gente esquece tudo. Seletiva? Não, ela pode fazer o que quiser, após um sorriso infantil, o pai e a mãe, imediatamente, uma amnésia imediata, esquece. Esquece de tudo que aconteceu. Mas tem coisa que mexe mais do que o sorriso de um bebê? Principalmente se o bebê é da gente. Olha, a arte de contemplar da criança era uma coisa que o adulto teria que relembrar e exercitar mais vezes. Porque é impressionante o que o olhar da criança revela. E a gente, de alguma forma, a gente deixa passar tanta coisa na vida, e a criança observa tantos detalhes, e os detalhes são tão importantes, né? Olhar os pais, olhar a família, é o que ela olha. E essa arte, de certa forma, nesse momento, eu estou vivendo profundamente. Estou tentando me desenvolver um pouco mais sobre isso. Bom, você não tem ainda essa experiência, Saúl, ou não vai ter? Como é que é isso aí? Eu não tenho ainda, sabe? Vou casar em breve, né, Rony? Deve. É. Deve. Mas é muito bacana, sim, porque eu lido com criança, quase que dia e noite com criança, com adolescente. E o que o Rony fala é muito bacana, porque a gente que lidar com criança há muito tempo, a gente parece que a gente não envelhece. A nossa consciência, a nossa consciência não envelhece. Você acha que você pode fazer as mesmas coisas, você pode correr junto com eles, você pode fazer as coisas. E o que eu acho bacana é isso, porque a gente fica sempre jovem, né? A cabeça é sempre jovem, sempre querendo fazer mais. E criança tem esse dom, né? Até o Cristo quis ser criança, até Deus quis ser criança, né? Então. Interessante. Ontem eu estava com a minha neta mais velha, de 11 anos, no carro, e assim, sem mais nem menos, ela me perguntou, vovô, você é velho? Você olha, Maria Clara, é o seguinte, legalmente eu sou idoso. A Constituição me garante isso, eu entro em fila prioritária a uma série de coisas. Agora, se você me perguntar se eu me considero velho, eu vou falar que não. Porque a gente se renova tanto, porque eu convivo muito com meus netos. Então, eu acho que eles trazem isso para a gente, né? É. Eu ouvi de uma senhora, de Prudente Moraes, lá do Grupo da Terceira Idade, você conheceu as pessoas da terceira idade, o Rony foi lá gravar com a gente uma música uma vez, com um prêmio, quero você participar. E a dona Lourdes, hoje ela está com 99 anos, participa da Guarda de Congado, lá do Grupo da Terceira Idade, das quadrilhas da cidade, de Festa Julina. E ela falou uma coisa só, eu estou envelhecendo sem ficar velha. E eu falei assim, isso aí é uma sabedoria muito bacana, você envelhecer sem ficar velho. Isso é muito importante. E a música também ajuda muito, né, Rony? Ah, música é tudo. Músicas tão novas e tão esquecidas rapidamente, e músicas tão antigas, de 450 anos, tocando mais profundamente nos corações, que muita música... A música tem muito disso, a relação tempo e idade não influi muito, né? A música, desde que toque os corações das pessoas, não tem tempo para ela. Pois é, então nesse aspecto, eu vou fazer uma pergunta para os dois. É claro que é muito subjetiva. Existe música ruim? Existe, vamos dizer assim... Eu acho que tem que ter o respeito com relação ao gosto. Tem pessoas que são... Que tudo, para algumas pessoas, são maravilhosas. É tudo maravilhoso. Na mesma hora, tem pessoas também que tudo para eles não atende. Acho que a felicidade... Freud falava isso. A felicidade é um problema subjetivo e individual. Então, a música pode ser muito boa para mim, pode ser péssima para outras pessoas. Culturas, formas de agir, de pensar, são subjetivas mesmo. E aí, Fábio? Eu penso seguindo a questão... Ah, tem música ruim, tem música... Igual o Rony falou, da questão de você respeitar. Respeitar o gosto do outro. Desde que nos respeite também, né? E eu penso o seguinte... O próprio Cartola... Chegou a uma certa fase da vida dele, que ele falava que ele envergonhava das músicas que ele tinha feito. Sabe? E dentro dessas músicas, você está lá, acontece... Esquece o nosso amor, vê se esquece. Sabe? Para mim, uma das coisas mais lindas do mundo... E ele falava que ele tinha um pouco de vergonha daquelas composições que ele fazia. Então, eu acho que a sensação de ter música boa... Eu acho que em todo estilo musical, você vai achar muita coisa boa. Também você vai achar alguma coisa. Agora, igual o Rony falou... Eu acho... Eu tenho um pouquinho, assim, de... Sabe? Tomo um pouquinho de chance daqui a as pessoas. Que tudo para eles... Não, para mim, bom é isso. Isso aqui, não. Para mim, bom é isso. Isso que não é bom. Aí, um tanto de gente que não tem muito conhecimento de quase nada, se vira um crítico musical e fala de música como se fosse o maior entendedor, sabe? Se fosse Zusa, se fosse... Sabe? Ney Lopes, se fosse, sei lá... Esses caras aí que entendem música. Então, essas coisas, às vezes, me dão um pouquinho de... Pois é, a propósito disso que você está falando, Saúl. Aí, vem os programas das emissoras de televisão. Existem vários formatos aí. Aí, levam esses cantores que estão na moda para julgar as pessoas que estão se apresentando lá. Aí, eu pergunto para os dois. Vocês acham que eles têm conhecimento suficiente para julgar, tecnicamente, aquelas pessoas que estão ali? É... Um sábio, uma vez, disse o seguinte. Que, se você quer conhecimento, você tem que agregar uma coisa ao dia. Mas, se você quer sabedoria, você tem que esquecer uma coisa ao dia. Eu acho que, dentro do universo, daquelas pessoas que estão julgando ali, na ótica deles, o que eles enxergam, se eles querem aquele formato que eles conhecem, eles talvez tenham. Mas, levar aquilo ali como, aquilo é o correto, como verdade, é uma coisa muito mais complexa. Cada dia que eu estudo, eu vejo que menos eu sei. Acho que é isso. É, dá para lembrar Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. A gente não sabe nada do universo, do mundo. É muito pequeno. O que é consciente para a gente é uma gota. O inconsciente é o oceano. Então, nós estamos muito distantes do saber o que é verdade, o que é verdade, o que não é. Eu podia falar com você duas coisas sobre isso, sobre o conhecimento dessas pessoas para estar julgando tudo e tal. Eu, o Rony, também conheço, eu conheço um senhor, 89 anos, o senhor Manel Francisco, da Guarda Moçambícola do Repúlio, lá no Garimpo, que é das pessoas que tem a maior sabedoria que eu já conheci na minha vida. Sabe? E assim, não sabe quase que assinar o nome dele. Aprendeu na escola da vida. É, aprendeu e soube captar tudo que era bom e trouxe para junto dele. Uma outra coisa foi, esse fim de semana teve um concurso de beleza negra em 7 de agosto e tal, e foram perguntando aos meninos que eu conheço, a Carol, Carol Aida, Carolina Aida, por que você não participa? E ela me falou assim, nossa, mas eu custei tanto me descobrir como uma pessoa bonita, por que que agora eu vou deixar alguém me julgar, assim, eu não vou participar, não. Então é isso, sabe? O que eu penso, assim, das questões de julgamento. A gente vai falar para o Saúl, por que você não participa disso, daquilo, outro? Não é que eu seja mineiro demais, mas eu duvido muito, será que aquilo realmente é um, é feito para se descobrir verdadeiramente um novo talento? O que que eles vão fazer com esse novo talento? Eu participei de 56 festivais na minha vida. Até um amigo meu, um profundo conhecedor de música, assim, nunca foi à escola, mas ele tem um conhecimento musical muito grande, e ele chegou perto de mim e falou assim, Rony, música não é competição. Eu parei de participar de festivais justamente por causa dessa frase, não é esporte, não é uma competição. Não é campeonato, né? Não é, é arte, é modo de expressar e tocar a vida das pessoas. Então, isso me tocou de certa forma. Custei aprender isso, custei, duras penas. Achava que eu tinha que ser melhor do que o outro e competir, enquanto que, de repente, eu vi pessoas com músicas muito mais interessantes e tocando mais. E a dita melhor música é melhor para um corpo de jurado, mas pode não ser para a plateia que está lá. E nós temos um exemplo, você está com o violão na mão aí, o Sérgio Ricardo quebrou um violão e jogou na plateia. Ele estava tocando a música Beto Bom de Bola, que foi finalista no festival da canção, o público não o deixava cantar vaiando, ele quebrou o violão e jogou, vocês venceram. Quebrou o violão e jogou no público. Quer dizer, qual é o critério para dizer que essa é melhor que aquela? É, é o subjetivo. Vai tocar o subjetivo. Toda a arte é subjetiva, né? É. Eu gosto muito do Taiguara. O Taiguara fala assim, não se aprende a viver, senão vivendo. Eu acho que eu passei por isso, nessa estágio de avaliação de música como competição, como música ser melhor do que a outra. Não tem música melhor do que a outra. Tem música que em determinado momento te toca e te emociona. E tem música que não provoca nada e talvez não... É, como toda a arte é subjetiva. A música é subjetiva, né, Sal? É. E vamos falar um negócio bacana aqui, negócio assim, que tem música que hoje para você não vai ter importância nenhuma. Amanhã de manhã aquela música é a melhor música do mundo para você. Não é amanhã de manhã, Roberto Carlos? Não, não, não. Também pode ser. Pode ser também. De repente, dependendo da noite que você teve, é. Pode ser uma praça. Não pode ser. Não pode ser. Exato. E essas coisas são muito relativas. Ontem, ontem por um acaso, eu nessas internets, no YouTube, assim, vendo um movimento do Rio de Janeiro que chama Samba Social Club, eu vi Arlindo Cruz cantando um samba que eu não ouvia há 200 anos do Martim da Vila. Aí eu falei assim, brincadeira, no momento que eu tomei ele era o samba, sabe? Você é o meu, ela é, ela é, ela é. É uma música simples, mas a música, assim, toca. É isso que o Rona acabou de falar. Depende muito daquele negócio. Aí você vai fazer julgamento de uma pessoa que esteja cantando. Agora, o Rona acabou de falar isso, eu não tinha pensado por esse lado da questão. Jamais, música nunca foi competição, né, Sal? Jamais. O bacana de música é você sentar perto de alguém e apresentar o que você tem para apresentar. você canta o que você tem que cantar, o outro ali. E música é isso, né? É, e outra coisa também, é respeitar o direito de o outro de querer ou não querer ouvir, gostar ou não gostar. É. Porque hoje nós vivemos uma ditadura. Isso. Os meios de comunicação nos impõem o que nós vamos ouvir. Os carros nas ruas separam num sinal para um carro ao seu lado. O seu carro vibra, com tantos decibéis que colocam ali. A froncha, a forca do carro da gente aqui com o som dele. Então, é uma ditadura também, né? Acho que as pessoas não percebem isso, né? É, de alguma forma, uma formatação. Não uma forma, mas uma formatação. De enquadrar um grupo de pessoas para ser o mais parecido, tornar aquele mercado. E dentro daquele mercado, você impor o seu gosto sobre os outros. É. Uma forma de poder também. Acho que música é uma das poucas artes também que tem essa coisa de escapar pela quantidade que é oferecida, né? Eu acho que está no direito de cada um escolher de tudo que gosta. O que eu fico incomodado às vezes, e que me incomoda às vezes até mais em relação ao gosto, são as críticas. As críticas são perigosas. É, de pessoas que se autodenominam conhecedoras. É, e formadoras de opinião. Eu vi um especial do dia do Coldplay, e eles contando que receberam uma crítica muito negativa do New York Times, e o que eles fizeram? Procuraram o produtor do U2 e falaram, olha, vai trabalhar com a gente, vamos trabalhar juntos. E foram trabalhar e reformaram todo o processo. Quando você tem uma crítica e você trabalha em cima disso, ótimo, parabéns, né? Você tem um crescimento. A questão é que a maioria das críticas não auxiliam a produção artística. Isso me incomoda profundamente. A maioria das críticas vem mesmo é para acabar, já vem para podar aquilo ali. Uma vez, eu trabalhando na periferia, uma menina me perguntou, professor, por que você não gosta de funk? Aí eu falei com ele assim, eu nunca falei com você que eu não gosto de funk. Eu só filtro um pouquinho. Um funk eu posso ouvir do lado da minha mãe. Se tem um funk, que a letra não te agride, né? Se a letra der para eu sentar do lado da minha mãe, da minha irmã, de vocês aqui, não me constranger, nós vamos ouvir sem problema nenhum. Não vou dançar, porque eu não sei dançar funk. Mas, essas coisas. Então, o próprio menino, às vezes, gosta daquele negócio, não passa a não demonstrar que gosta, porque sabe que vai ser criticado. Aí é o negócio da crítica, sabe? E você não vê os caras, os grandes caras, agora uma certa vez, perguntaram o Zé Gapagodinho num programa aí. E esses pagodes que estão tocando aí? Ele só falou assim, tem espaço para todo mundo. É, ele... Tem espaço para todo mundo. Ele tucanou, ficou em cima do muro. Não quis realmente dar uma resposta que provavelmente pudesse... É, porque eu acho que ele teve respeito aos caras que fazem música do outro lado, sabe? Com certeza, ele pode até ter essa mesma opinião ou outra. Sabe? Deve ter outra, porque senão ele tocava também esses pagodes que estão tocando. Mas, o que acontece? Ele foi ético, respeitou o trabalho de todo mundo. É, mas parece que o que existe hoje... Alguém já falou aqui nesse programa que é música fast food, é linha de montagem. Porque você pega, por exemplo, uma música, você pega... Coloca outra letra, fica a mesma música. Porque parece que a coisa é uma linha de montagem que cabe em qualquer letra, né? As pessoas estão fazendo isso, né? É coisa para consumo imediato, né? É, não só na letra, não. Na melodia, na harmonia, também. Serve para tudo, né? É colagens. A mesma batida, né? É colagens. São montagens. Né? A questão é que... Até para se fazer montagem, tem que ter arte. Tem que conhecer um pouco de acordes, né? A questão é que a montagem que está sendo, vamos dizer assim... Malfeita. É, olha, para se compor um carinhoso, peixinguinha, demorou muito tempo, muita história para chegar naquilo. Hoje a música é feita hoje em segundos. Sim. Né? Ctrl V, Ctrl C se monta no programa. E a gente, infelizmente, está confundindo um pouco isso. Sobre o que é trabalho, sobre o que é dedicação e disciplina que a arte exige. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. O artista não é aquele ser iluminado que nasce tudo como se fosse um passo de imagem. Existe um trabalho atrás. Agora vão compor. Não é assim, né? Existe um trabalho todo atrás. Um trabalho até para se entender a crítica. Eu vi uma entrevista uma vez de um pianista chamado Orovic, que é um dos maiores pianistas passando a face da terra. E ele, no final da vida, ele é um pianista de tal nível que ele corrigia as peças de Mozart. Agora, no nosso século. E era aceito pela crítica. Aí, de repente, por que ele chegou ao final da vida com nível de conhecimento? Ele estudava 12 horas por dia e tinha 95, 90 e tantos anos. 12 horas por dia de estudo. É, deve ser o tipo de pessoa que nunca disse, eu sei tudo, não preciso estudar mais, né? E ele ensinou uma coisa bacana para a gente que é música. Tem que se ater mais atenção em relação a isso. Mas, a crítica não contribui na hora da execução. Na hora da execução, o que fala é o artista. Nós fomos criados na escola em que o palco é sagrado. O palco é sagrado. E precisa ser respeitado. Sim. Aonde o artista está, ele está se desvendando, se desnudando para passar a arte dele para o outro. E já que você fala isso, Rony, vocês são protagonistas de um projeto que eu reputo dá maior relevância em Sete Lagoas, que é o Arte Brasil. Já está quase completando 15 anos. Até brinquei, se perguntaram na semana passada, porque tem que fazer o baile de debutante do Arte Brasil. Porque vocês são profissionais da música, se doam inteiros lá, primeiro, para o público, ao oferecer um bom espetáculo para o público, e segundo, para aquela pessoa que nunca pisou num palco e que espera a primeira oportunidade na vida. Agora, o respeito, acima de tudo, com aquele palco que está ali e com aquele público, não importa se são 10 pessoas ou 200 que estão assistindo lá. Então, dentro desse aspecto, algumas vezes eu vou lá com o radar para mostrar para Sete Lagoas, que bom que esse projeto existe, que bom que ele não é um projeto de governo, que bom que ele não é um projeto de pessoas que gostam de música e que se doam pela música. Eu já toquei no palco da Casa de Cultura para duas pessoas assistindo. Fiz show para duas pessoas. Eu já toquei para 65 mil pessoas no Festival de Alegre. Espírito Santo. É. Se me perguntar qual que me emocionou mais, eu com certeza vou falar de duas pessoas. Não pelos 65 mil que estavam lá, mas para eu entender que aquele palco que está lá é um palco sagrado para a arte. E essa é a intenção que a gente tem. Nós somos criados no Coroa do Sul Velho, para falar a verdade, não é? Exato. Nós somos criados em uma instituição que prezava a música, não como um fim educativo, mas como um fim cultural. E sob uma base filosófica e moral muito pesada, que exigia que todos que estivessem lá tivessem disciplina, com ensaio, com respeito ao regente, com respeito ao público. Eu acho que é isso. Essa criação que nós tivemos, o Projeto Arte Brasil é um pouco disso também. A gente não é fácil estar no palco daquele, seja para duas ou para o número que for de pessoas. A questão é, estando no palco, qual o respeito que você tem com a arte que você está expondo? Seja teatro, dança ou música. O público nota isso. As pessoas que se emocionam, eles querem isso. Vocês querem perceber qual é a entrega do artista para com aquela arte, e aquela arte que toque as pessoas. E antes de ouvir a opinião do Saúl Barrespe, já que você citou o Coral Dom Siverio, vocês dois deram os primeiros passos lá, tem uma frase no Coral Dom Siverio, que não sei de quem é, o gesto aponta, a palavra instrui, a música espiritualiza. E aí, como que você se coloca aí nesse projeto? Deixa eu falar com você, Rosal, quando você fizer a pergunta, pergunta para mim primeiro, porque falar depois de Rony é difícil demais. Eu prometo que a próxima vai ser assim. Mas o que que acontece? Eu jogo para cima, mas o que é que a primeira? Mas o que que acontece? Arte Brasil. O Rony, Paulinho do Boi e o Cabelinho foram que se reuniram primeiramente para fazer aquilo, vindos de um outro projeto também. E eu cheguei lá há cinco anos atrás, só para ajudar em alguma coisa, ficar no palco ali ajudando, camarim, tal, tal, até que hoje eu estou lá, fingindo de uma cerimônia. Sabe? Aí, mas o que que acontece ali que eu acho mais bacana? A generosidade das pessoas que estão ali dentro. Desde quem está na portaria, sabe? As meninas estão na portaria sempre recebendo com sorriso, sabe? Você chega aí, você vai e senta, você vê um Rony sentado na mesa de som por sua conta. Aí você fala assim, nó, chega mais cedo para passar o som com cada um. Isso, para passar som com cada um. Você chega no camarim, às vezes igual no último Arte Brasil, eu estar aqui sentado com violão, batendo papo com um aqui, batendo papo, a menina que estava vendo a primeira vez, pela primeira vez a menina estava lá e eu estar conversando. Na hora que terminou, eu fui e falei com ele, você sabe quem é aquele moço ali? Aquele moço é fulano de tal, assim, 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 assim. Esse som tocou, foi com o João Bosco, com não sei quem, com fulano de tal. Então, eu acho que não só a equipe, mas até a pessoa... E no sábado, seguindo, se me permite, estava no Caldeirão do Hulk acompanhando a Paula Fernandes. Paula Fernandes, né? Pois é, o Eustáquio é um espetáculo. Aliás, mas isso é tipo das pessoas que estão lá no Arte Brasil. É. Porque se não for assim, a pessoa não se encaixa no grupo. É, eu acho que, e é um lugar assim que, com toda a simplicidade de uma pessoa que vai lá pela primeira vez, sabe? Ou com um que está ali, a Eustáquio está 50 anos na música, é, sabe? São todos iguais ali, sabe? Eu vejo. Outra magia da música é essa. É, tem dúvida. Você pode ser um exímio violonista, mas em cima do palco, você é um músico. Chega um outro que está fazendo as primeiras notas, é um músico. É, eu já vi, você citou, eu já vi quantas vezes eu ouvi o Rony tocando violão para um cantor iniciante lá. Pois é, isso é. Então, naquele momento, ele é coadjuvante. Rony tocou violão para mim? Espetáculo. Rosão, a gente cantava no coral. Não é uma voz que destaca, é a voz do coro. Claro, claro. É o sentido de grupo, né? É o sentido de grupo. Que é o que muitas empresas estão precisando desenvolver, muitos grupos políticos estão precisando desenvolver. É o sentido de grupo, não é uma pessoa. É, hoje o espírito corporativista está prevalecendo, né? É. Infelizmente, né? Se um naipe, como uma corporação, se destaca no coral, o coral todo vai para o H abaixo. Exato, sem dúvida. Tem que ter equilíbrio dos naipes. Não, é necessário que não se perceba, né? Que haja um naipe prevalecendo sobre os outros. Tem que ser um som apenas, um som uniforme, né? O som do coro. O som do coro. É, você precisa ouvir o coro e não uma voz ou duas. A não ser que haja um solo, né? A questão é, até o solista. Sim. E precisa do suporte, né? O solista precisa do som do coro. Sim. O cantor, às vezes, precisa, tirando o samba-canção, que não precisa de acompanhamento, samba-canção A orquestra sinfônica, tocando, de repente, um solo de oboé no meio. Para fazer aquele solo, tem o suporte do resto da orquestra. Até a orquestra não tocando. Porque a gente, na música, nós entendemos isso. Que o silêncio também é música. O silêncio é uma pausa. É um som negativo. Um dos mais importantes. Um dos mais importantes. E a música é realmente, na equipe, lá a gente tenta trabalhar isso. Cada um é do seu jeito subjetivo, mas quando está junto... Mas isso é feito com muita competência e com muito desprendimento. Ah, vou. Eu percebo lá, por exemplo, algumas vezes eu vou com o radar. Ligo hoje para o Rony. Rony, como é que está? Você acha que cabe o radar lá hoje? Aí, quando chega lá, eu gosto de, em cada programa que eu vou, entrevistar alguém da produção. Aí eu pego, Rony, quem vai? Ah, não, vai fulano. Quer dizer, não existe vaidade. A pessoa chega lá e eu sou da produção. Isso não existe. Aí a gente diz, não, hoje você vai. A pessoa vai com naturalidade. O que ela vai fazer? Vai lá para falar de uma coisa que ela conhece e gosta. E faz com amor. A palavra que você usou, né? Amor é a palavra que eu... É a pessoa que eu mais respeito no mundo. Pois é. É, porque Deus é amor. Bom, mas trazendo isso para o momento que o país está vivendo hoje, vocês acham que esse espírito que vocês vivenciam lá, vocês viveram no Coral Dom Sivero, vivenciam hoje no Projeto Arte Brasil, vocês acham que se isso contaminasse essas pessoas que hoje estão decidindo os nossos destinos, primeiro, se é que isso é possível. Segundo, nem sendo possível, se for se contaminar, será que a gente estaria vivendo em uma cidade melhor, em um Estado melhor, em um país melhor? Vamos começar pelo Saúl. Então, só que você reclamou, né? Depois o Rony vai falar e eu... O que eu vou falar? Mas o que acontece, Osalvo? Apesar de eu achar um pouquinho difícil essa rapaziada pensar um pouquinho desse lado aí, primeiro, porque o tal do poder deve ser uma coisa muito boa. Deve ser muito boa, porque... Não sei quem falou isso também, você quer conhecer o ser humano, dele o poder, né? Exatamente. Então, o que acontece? Tem essas coisas que eu acho complicadas, porque o negócio, esse negócio que há pouco, há 30 segundos atrás, essa vaidade que às vezes não se vê no meio artístico, como foi Coral Dom Sivero, como a Arte Brasil, só se vê lá. É a única coisa que se tem lá no meio. Eu acho que, não sei se são coisas distintas, vaidade e egocentrismo, essa é parte, né? Com certeza. E aí, Rony? Eu gosto... A vida evita a arte, não é isso? Pô, então beleza, estou no caminho certo, porque a arte já está um pouquinho, um passo à frente. Se eu perder a esperança que esse jeito humano que nós tratamos as pessoas lá com arte, com expressão, com sentimento, com emoção, não vai prevalecer no futuro, aí, meu presente não estava além de nada. O que eu fiz até agora? Até o passado, não estou me preocupado, não é que o passado a gente... Mas assim, mas o presente, aqui e agora, o que eu estou fazendo aqui e agora para que, de alguma forma, seja melhor para o outro lá na frente? Que não seja para mim. Sua filha, né? Vila Lobos. Vila Lobos. Escreva uma carta para a humanidade sem esperar a resposta dela. Está na nota de 500 cruzeiros. Aquela antiga, né? É. Escrever uma carta para a humanidade sem esperar a resposta dessa é o jeito mais humano de pensar no futuro. Sem dúvida. Então, vamos fazer assim, já recebi o sinal ali de que precisamos encerrar o primeiro blog. Vamos encerrar com música. Não foi nada combinado. O Rono está aqui com o violão. Eu falei, ó, leva um instrumento. Ele poderia ter trazido uma tuba. Ou um violoncelo, que ele toca também. Eu preferi o violão. Dá para fazer uma voz violão, esses dois aí, sem que vocês combinaram com o caminho. Esse Rono é muito bom. Solta a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar? Sonhos feitos de brisas Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Não se matem! Precisamos muito de vocês e da arte de vocês Rony, Rage e Mestre Saúl Vos nossos convidados de hoje No Falando Sério, que volta daqui a pouco Tchau, tchau, tchau